Resolva a expressão. 4 vezes a raiz quadrada de 9, eu posso manter aqui um 4, e extrair a raiz quadrada de 9, que é 3, e a de 64, que é 8. Mais 2 quintos ao quadrado, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4, e 5 ao quadrado, 5 vezes 5, que é 25. Isso aqui vezes 25 oitavos. Agora eu posso multiplicar aqui, 4 vezes 3 dá 12. 12 o quê? 12 oitavos. Mais, posso cortar esse 25 com esse 25 aqui, pessoal? Agora fiquei aqui com 4 oitavos. Poderia ter simplificado aqui também, só que depois teria que tirar o MMC, e aqui não precisa. Já apareceu aqui, denominadores iguais, você mantém e soma os numeradores. Dá 16, e 16 dividido por 8 dá exatamente 2. Está aí, curtiu? Compartilha com seus amigos e bons estudos.